E aí pessoal, vídeo novo aqui, finalmente consegui as rodas, demorou mas eu consegui, as rodas são essas aqui Se você não conhece essas rodas, são BBS e ALM Elas são 18 tala 8, offset 42, o peso... Aproximadamente 9.9 quilos Bom, primeiro passo completo, as rodas já estão no carro, agora o único problema é que eu não tenho pneu pra essa roda Então, agora a primeira parada vai ser a TS Pneus, que me falaram que tem alguns pneus baratos E depois se eu não achar nada lá, eu vou pra Colonial, ver o que eles tem pra oferecer lá Os 9.9 quilos dessa roda, na verdade, não são muita coisa As originais, elas pesam 9.8 E elas são 17 por 7 Essa aqui aumenta uma polegada No sentido de raio, no sentido de tala Não tô enxergando nada no espelho Mas vamos lá, faltam 14 minutos pra chegar Dois minutos pra percorrer 50 metros Mas deve ser Tipo, aqui assim Uma bela M6 na porta Com uns Neova Bom, aqui saindo da TS Deixa eu desligar o ar Eles tem apenas 4 pneus em estoque aí, só que tem mais em Curitiba Então vamos agora pra Colonial ver o que eles tem lá E... E decidir Bom, o grande motivo pelo qual eu demorei tanto pra conseguir essas rodas aí É porque o Mini, ele é meio chato pra tamanho Então essas rodas são 18 tala 8 É o limite que o carro aguenta De largura Porque senão ela pega na torre do amortecedor Então o indicado pra 18 tala 8 É 45 de offset O offset original do carro é 54 E você consegue Então alargar até uns 45 A roda que eu comprei Ela é 42 Então ela tá meio que passando do limite aí E por isso que eu tive tanto problema aí na TS Eu tava falando com eles Eles falaram que eu não ia conseguir colocar um pneu 225-40 Porque ia pegar no paralama Na lataria do carro Então que era melhor eu ir pra um 215 Então é mais ou menos isso aí O limite desse carro é 18-8 Ideal seria talvez uma roda 17 17 por 7,5 Com offset 40 É o limite Que é a dimensão da roda que vem no Mini Cooper Challenge Mas chegaram essas aí Estão perfeitas 512 Então vamos nessa Agora eu só preciso achar então o pneu perfeito Que caiba nelas E que não destrua meu carro O trânsito que tá E aí pessoal Consegui fechar negócio aí na Colonial Tô saindo de lá agora Eu peguei um pneu Yokohama S-Drive Medida 215-40 Eu testei os dois pneus 215-40 Testei o 225-40 Mas o 225 ele tava pegando um pouco na caixa de roda Então eu acho que eu vou com os 215 Eles ficaram com a roda agora Vão montar e a tarde eu pego as rodas E aí pessoal então saindo agora da Colonial Vídeozinho meio curto pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um resumo aí Então as rodas são BBS LM Elas são 18-8 Offset 42 Os pneus são Yokohama S-Drive Medida 215-40 E gostei bastante deles O desenho é muito bom O desempenho deles é muito bom Vamos ver se raspa ou não Eu já fiz alguns testes aí E não parece que pega em nenhum lugar E espero que vocês tenham gostado do visual do carro Eu gostei muito E qualquer coisa pode deixar nos comentários abaixo Curte o vídeo aí E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!